Eu tô com a roupa da seleção porque teve a Copa do Mundo recentemente, e parece um delírio, né, quando a gente fala que teve Copa, porque eu não lembro. Foi muito rápido a Copa pra gente, e eu acho que isso é porque a gente perdeu a Copa, então acho que passou muito mais rápido do que deveria passar. Eu acho que poderia ter demorado muito mais do que demorou, mas a gente saiu um pouco antes. E isso é triste, a seleção brasileira vem cometendo diversos erros durante esse caminho, porque eu tenho 23 anos e nunca vi ela ser campeã. Mas isso também é normal, porque a Copa é de 4 em 4 anos, e então a gente já viu o que? 5 Copas? E outras eu nem lembro, porque eu era muito novo. Então tá tudo bem a gente errar de vez em quando, né? Mas a gente não pode perder o nosso foco e persistir naquilo que a gente quer, porque a gente só consegue as coisas persistindo, porque nada vem fácil. Na verdade uma coisa ou outra vem, mas isso não vem ao caso. O que eu tô falando é que a maioria das coisas a gente precisa se esforçar. E como a gente precisa se esforçar pra conseguir essas coisas, a gente precisa estar focado no caminho. Porque se a gente errar e a gente já desistir daquilo que a gente tanto quer, a gente vai num futuro muito próximo se frustrar mais ainda por não ter tentado. Então a frustração de você se arrepender é muito maior do que você tentar e não conseguir. Porque você vai ficar pensando em como seria se você tivesse tentado e isso vai acabar com a sua cabeça. Então mantenha o foco. E o foco ele vem de diversos lugares, né? O foco ele pode vir de você, né? Primeiramente. Mas muitas vezes a gente acaba desanimando por muitos acontecimentos que vêm na nossa vida, né? Então a gente precisa ter ali um apoio. Um apoio que vem de fora, né? Um apoio às vezes dos pais, às vezes um apoio de uma namorada, um namorado. Às vezes um apoio de um amigo. Então tudo isso vai influenciar na sua jornada. E mesmo se você não tiver todos esses apoios externos, partindo de você também é possível. Mesmo quando você tá com menos foco do que o normal porque algo deu errado. Uma companhia de overclock, que é o suplemento que vai deixar você sempre focado. E hoje a gente vai fazer um overclock especial da seleção aí. Porque mesmo que a gente perdeu, a gente não pode perder as rédeas da vida. Essa que é a coisa importante de todas. Essa é a mensagem que eu quero passar nesse vídeo, na real, né? Além de a gente fazer uma receitinha, eu quero passar aí essa mensagem pra vocês. Eu já tô aqui com a minha chequeira do overclock. Você faz duas doses, então é 600ml. Você pode encher tudo até o máximo. E os ingredientes são bem simples. Você só vai precisar do overclock de abacaxi e cortelã, que é o amarelo. E também vai precisar do overclock de fruit punch, que é a salada de frutas, que é o verde. E não é coincidência, porque a seleção é amarelo e verde. E eu já tô com a camiseta azul pra dar equilíbrio, né? Já que a gente não vai usar de tutti-frutti. Porque o sabor ele não vai combinar, né? Tanto o fruit punch, como também o abacaxi e cortelã, eles são muito cítricos. Então o sabor não vai ficar tão bom se a gente meter aí um sabor muito doce. Não vai fazer sentido. Então, basicamente, a gente vai ter que pegar aqui um scoopzinho. Já vou fazer aqui no ao vivo. A gente pega um scoop bem generoso aqui do fruit punch. Joga aqui na nossa chequeira. E eu tô curioso pra ver como que vai ficar a cor, né? Porque eu nunca fiz. Eu tô fazendo aqui ao vivo com vocês. E se ficar bom, vai ser legal, né? Mas é muito difícil ficar ruim, porque são dois sabores maravilhosos, né? Então a gente vai misturar aqui. E verde com amarelo é o quê na paleta de cores? Na aquarela. Eu não sei qual é a cor que dá. A gente vai descobrir, mas eu acho que o verde vai dar uma tomada no amarelo. Porque, assim, o abacaxi e cortelã, ele é um sabor que não é tão forte a cor, né? Fica o amarelo, mas fica muito próximo do água. Então eu tô curioso, mas eu tenho quase certeza que vai ficar mais verde, ó. Já tá pronto aqui o nosso cló canarinho, que é o nome dessa receita. Porque é o overclock canarinho, o overclock da seleção, o overclock do foco, né? Lembre-se bem, você tem que estar focado o tempo todo. E é isso que o overclock faz. Se você quer manter o seu foco na sua vida, você pode usar até o cupom ZANONI10, ó. Joguei aí 10% de desconto. Se eu fosse você, eu não perderia. Mas agora que é a hora da verdade, a gente vê se ficou bom. Mas eu acho que vai ficar até melhor. A gente inventou um sabor aqui, mano. Pelo amor de Deus, overclock. Vamos lançar oficial o overclock canarinho, pô. Clock canarinho. Já pode pôr aí agora, edição especial do ZANONI. Vai comer a cara de bonezinho em camiseta da seleção. Nossa, ficou muito bom. Porque, tipo assim, o sabor de salada de frutas, né? O French Punch, ele é muito forte. Porque são muitas frutas. Então é como se a gente tivesse somado uma fruta na salada de frutas. Inclusive, vocês gostam de salada de frutas? Porque, assim, eu sou muito fresco. Sendo honesto, a salada de frutas minha é uma salada de frutas minúscula. Eu boto o que? Maçã. Eu não gosto de muitas frutas. Mas aqui não tem abacaxi. E aí, misturando com abacaxi, ficou melhor ainda. Porque você sente o gostinho lá no fundo daquele hortelãzinho do abacaxi. É gostoso demais. Eu recomendo que você faça na sua casa. E, inclusive, se você quiser já fazer logo de cara, você tem uma promoção ainda do overclock. Que no segundo pote, você paga mais barato. E isso acumula com cupons NONI10. Então, é bom demais pra ser verdade, né? E ainda bem que é verdade. Porque tudo que é bom tem que se tornar verdade. E só vai se tornar se a gente focar naquilo que a gente quer. Se a gente insistir. Porque se a gente deixar as coisas escapar, a gente vai se arrepender. E a dor do arrependimento é muito pior do que a da frustração de não ter conseguido. Tente tudo aquilo que você quer. Errar é normal. Mas não perda que eu foco. Use overclock com cupons NONI10. Esse foi o meu vídeo fazendo o overclock especial da Copa do Mundo. Que, infelizmente, a gente não levou. E também com um pouco de atraso. Justamente porque a gente tem que pensar num novo horizonte. Eu deixei justamente agora pra gente pensar nos planos. Pra 2023, 2020, pra 2025. Porque a Copa vai chegar. Uma nova Copa. Um novo horizonte. Uma nova tentativa. E todas as vezes que a gente tiver novas tentativas de coisas que a gente quer. A gente tem que tentar. Assim como a seleção sempre vai tentar buscar o ex. Muito obrigado por ter me assistido. Tamo junto. E é nóis. Na moral, a cor ficou bonitona, mané.